O que eu trago a participação agora é do Moisés Stucker, porque é um recado importante, principalmente para você que usa o postim de saúde lá na região do bairro da Velha e tem mudança na estrutura lá, o Moisés traz a informação. Tudo bem, Moisés? Boa tarde. Alô, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um transtorno aí para a população necessário, mas que futuramente, com certeza, vai oferecer mais estruturas, até porque a unidade de saúde lá do bairro da Velha, Arão Rebelo, começou a ser reformada hoje, de acordo com informações da Prefeitura aqui da cidade de Blumenau. Inclusive, a Secretaria de Saúde comunicou que a unidade não terá atendimento à população por conta da mudança do expediente da equipe, mas que esse expediente, então, está redirecionado para o Ambulatório Geral da Velha, que fica na rua José Reuter, no bairro Velha Central, bem próximo ao Terminal da Velha. A expectativa, inclusive, é finalizar as obras durante o período de um ano. A área de espera vai ser transformada em novas salas de atendimento para os mais de 6 mil usuários de toda a região ali que atende essa unidade de saúde Arão Rebelo. O investimento da Prefeitura durante toda essa obra vai estar em torno aí de 1 milhão e 300 mil reais. Então, a Prefeitura pede um pouco de calma, paciência à população que precisa do atendimento ali do posto de saúde Arão Rebelo, porque ele está em reforma e vai demorar um pouquinho, um ano ali, mas depois de pronto, a estrutura vai oferecer mais condições e conforto para toda a população, Pereira.